Música Sabe que uma vez eu quase, eu tomei uma dura da polícia, porque eu tava jogando Pokémon Go Acho que todo mundo tomou uma dura da polícia Eu tinha um Linea preto no seu filme, eu morava em Curitiba E eu fui sair pra fazer um vídeo de sacanagem, assim, eu tava com a faixa do Rambo, zoando, tá ligado? Eu e mais dois amigos e uma camerazinha, uma camerazinha de merda, aquela pequenininha Cara, eu morava em Santa Felicidade, aí eu tava por ali, peguei umas paradas, fui no centro Pra pegar uns Pokémon, zoar, gravar uma parada, não sei o que E quando eu tava voltando, pelo fato de eu ter passado em Santa Felicidade devagarzinho, parar em alguns lugares Dar mais um rolê, para de novo e tal, uns taxistas viram, acharam esquisito, ligaram pra polícia E a polícia dando rolê em Santa Felicidade me procurando Quando eu tava chegando em casa, os caras me pararam, me deram uma dura grandona Revistaram meu carro inteiro, botaram os moleque com a mão na parede E o caralho, e aí eles não tinham perguntado nada Então também não respondi nada, porque, né, não sei como é que é o bagulho Aí quando eles estavam no meio da revista lá, eles falaram, o que vocês estão fazendo? Aí eu, cara, você não vai acreditar Mas, ó, tá vendo essa câmera aqui? Eu tô caçando Pokémon Com 30, sei lá, 36 anos, tá ligado? 35 anos 34, sei lá Velho, tá ligado? Os moleque estavam comigo velho também E aí o cara olhou pra mim e disse assim, porra Tá de sacanagem, né? Aí era uma mulher que era sargento, que era comandante do bagulho Eu fui falar uma parada, ela já mandou cala a boca Daí eu só respondi quando me perguntaram Aí, no final, eles estavam rindo da minha cara É lógico, mano Tá ligado? O canal, tem um canal no YouTube e tal Eu tô caçando Pokémon Aí os cara olhando pra mim Porra, tá de sacanagem Aí deu mais uma procurada Aí deu mais uma procurada Pô, tu não tá com droga? Não, cara, eu só tô caçando Pokémon Os caras, caralho Hoje deram, pararam a gente também, indo pro aeroporto É? É, porque, olha, preto num carro bom, para, né? Lá no Rio de Janeiro Aí, beleza Qual que é o teu carro? É um Compass É um Compass Limited 2021, eu acho De bandido mesmo esse aí, cara É bom, é bom, eu gosto Eu não gosto muito, mas não tem nada a ver com o carro É que eu não gosto muito de SUV É mesmo? É Pô, cara, eu tenho 1,91m Verdade Verdade Sedã, pra mim É, eu gosto de sedã Eu gosto de sedã Aí, tem um aí pra gente negociar Mas, cara Todo dia é isso, cara Para de ser vacilão, véi Toda hora é isso Qualquer coisa que você falar Ele vai querer negociar Ué, você não quer negociar? Aí, eu quero comprar meus jogos já Pô, na moral Você ficaria lindo numa M3 Tá, 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 tá Agora Uma M3 branca Eu vi essa Fosca, perolada Tá lá embaixo, mano Aqui, ó Pega aí Vai lá dar uma voltinha Que nem tu fez com a Mercedes Pode ser seu, mano A gente negocia Mano, eu compro carro pra vender A BMW É, véi O que eu queria era o Z4 Não, não Aí, isso, mano Não Chato A M3 Tu vai curtir Tu aperta o botão Sacapota Tu vai igual bandido Com a família Porque eu tenho uma Tu vai igual bandido Com a família Eu tenho uma Eu tenho uma Mercedes SLK 200 Conversível também Mas só cabe dois Então, assim Isso é quando eu vou É, a Z4 cabe quatro pessoas A Z4 cabe quatro Entendi Então, aí Nessa daí Eu quase Eu usei com a minha mulher Pouquíssimas vezes Mas não é delícia Pegar a estrada Com a Z4 A capota Bom demais Aqui, mano Eu não sei se você sabe A sensação que eu tenho É se capotar Eu morri Eu não gosto Eu acho muito barulho É Muito barulho Assim, foi um Não foi um O teu carro Foi o que que eu peguei? É, caramba Mustang? Mustang Mustang Lá fora, inclusive, né? Lá fora Maneiro Mas é muito barulhento Eu andei num Dodge Que ele alugou lá fora também A gente foi no Six Flags Sim Legal, cacete É, eu gosto É que eu não sei Você sabe Mas eu compro Eu compro e vendo carro Não sei Você comprava carro Capotado de enchente E limpava com escova de dentes Mas isso era antes Pô, comprei um carro de leilão Aí é pica, hein, cara É, essa foi pica mesmo Ele veio maneiro Ou veio todo fudido? Não, mano Eu acho que aquele Ele veio fudido Veio batidão de frente Mas eu sinto que alguém morreu ali dentro Meu Deus, cara É Não, é sério Eu não gostava daquele carro, não Meu Deus Se você quer criar um canal de YouTube Sem aparecer como este Ter sucesso E melhor, receber em dólar Descubra como é possível criar um canal de sucesso no YouTube Com o treinamento YouTube sem aparecer do Peter Joda Basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo E aproveite Pois o treinamento está em promoção Custando apenas 12 vezes de R$ 29,00 E depois o treinamento está em promoção no YouTube Vou trocar o treinamento E aí E aí